Comunidade de Tração Jeep Timor-Leste, lá o posto administrativo Maubici, o de buca turfa-te em turismo. Objetivo que se viaja em comunidade de tração Jeep Timor-Leste, em Halo, o de buca turfa-te em turismo, em Bama Barac, Cidau-Catene. Também, uma coisa finalizada, a comunidade de tração Jeep Timor-Leste, decidiu que o de buca turfa-te em turismo, não consegue reta-te em balão. O grupo de tração Jeep, como é que é, grupo de tração Jeep Timor-Leste, também promove a área de turismo no município de Ainaro, em Mahotum. Os meios convidados para a cidade, mas, portanto, a turma promove o setor de turismo. O de buca turfa-te em turismo, o de buca turfa-te em rapidez, o de buca turfa-te em balão. Também, o de buca turfa-te em turismo no município de Ainaro, tem recurso para o turismo, que é bom ter de buca turfa-te em turismo. Então, agora, a turma faz construção, faz a rua da construção, com ela, mas nós estamos aqui, para o movimento, para o turismo, atrai e tem mais um problema. Aqui é mesmo, tem mais um problema. E é assim, tanto em Timor, tanto em outros estrangeiros. Então, quando a gente tem que... lá com o oceano, aí vai fazer remunera. Mas, como a gente tem que ir ao oceano, e aqui, a gente tem mais um problema, mas é muito problema. Vamos e vamos ter mais uma comunidade. Então, o objetivo da nossa presença é a comunidade ou comunitária. O objetivo da nossa presença é a comunidade. O objetivo da nossa presença é a comunidade. O objetivo da nossa presença é a comunidade. O objetivo da nossa presença é a comunidade.